A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas é uma das mais antigas e tradicionais do Brasil, tendo sido a décima primeira a ser criada no país. São incontáveis os bachareis egressos que se destacaram notavelmente não apenas nas profissões propriamente jurídicas, como também na política, no magistério e nas letras. A qualidade do ensino jurídico ministrado na Faculdade de Direito se comprova também pelos excelentes resultados obtidos por seus alunos nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como nos concursos para profissões como a magistratura, o Ministério Público, dentre outros. Eu sei que vocês estão sendo apresentados a diferentes cursos para pensar o que vão fazer da sua vida profissional quando entrar na universidade e eu queria lhes falar um pouquinho então sobre o curso de Direito. Um curso que eu acho absolutamente fascinante, em que a gente vai lidar com o ordenamento jurídico do país, vai estudar o conjunto de normas que regem a nossa vida, as relações entre nós, indivíduos, que regem o modo como a sociedade como um todo se estrutura, que rege a relação entre nós, indivíduos, entre a sociedade e o Estado. Por isso tudo é uma disciplina que tem muitas conexões com outras disciplinas afins, o que dá um colorido interessante para o curso e uma utilidade também para quaisquer atividades profissionais que vocês venham a desempenhar depois. que o Direito abre uma oportunidade ou várias oportunidades para que se possa exercer as mais variadas profissões como procuradores, advogados, defensores, delegados, juízes, promotores, técnicos judiciários, diplomacia. O curso de Direito vai muito mais além. O curso de Direito propicia o entendimento da organização de uma sociedade, do interesse sobre resolução de conflitos. A sociedade ela é conflituosa por natureza, o homem é conflituoso por natureza, mas no Direito nós temos a possibilidade de entender esse conflito, esse conflito entre pessoas, esse conflito social, essa organização do Estado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa faculdade. Eu sou a professora Ivone Honriche. Eu sou professora da disciplina de Direito Internacional Público dessa faculdade, que eu tanto me orgulho e que eu tanto amo. Olá, pessoal. Meu nome é Valmor Scott Júnior. Sou professor de Direito aqui na Universidade Federal de Pelotas, principalmente na área de processo penal. Meu nome é Alexandre Gastal. Sou professor de processo civil. Tudo bem? O meu nome é Fernando Azevedo. Eu sou professor na Faculdade de Direito da UFPEL. Trabalho com a disciplina de Direito do Consumidor na graduação. Também sou professor do mestrado. Oi, pessoal. Eu sou a Marta Marques Ávila, professora da Faculdade de Direito. A minha área de especialidade é o Direito do Estado, mais especificamente o Direito Constitucional e o Direito Administrativo. Olá, sou o professor Gonzalez, de Direito Processual Penal. Meu nome é Tiberê Rodrigues. Trabalho com disciplinas que regulam a organização e funcionamento do poder público. Olá, meu nome é Carlos Arthur Galo e sou professor da disciplina de Teoria do Estado, da Política e do Direito por os primeiros anos do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Pelotas. Quem fala é Marcelo Apolenário. Sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, onde leciono as disciplinas de Teoria da Constituição, Direito Eleitoral e Hermenêutica Jurídica. Também sou professor do programa de mestrado em Direitos Sociais. Olá, meu nome é Marco Aurélio Fernandes. Sou professor da disciplina de Direito Processual Civil e da disciplina de Teoria Geral do Processo. O que eu teria, assim, para dizer para vocês? Que a minha grande paixão sempre foi a sala de aula. Uma atuação integrada, sistemática, da pesquisa, do ensino e também da extensão. Na extensão nós temos um projeto que é o Balcão do Consumidor. Temos um projeto de ensino que se chama Consumo e Vulnerabilidade na Sociedade Contemporânea. O Libertas é um programa de pesquisa, ensino e extensão em punição, controle social e direitos humanos. Vinculado a ele tem dois projetos de extensão que eu quero destacar, que é o Defensa, assessoria criminal popular, que realiza atendimento, acompanhamento de processos criminais de pessoas, autoras ou vítimas de crimes. E também a Clínica Jurídico-Penitenciária, que tem uma atuação relacionada à execução penal. Eu sou a professora Karine e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do Serviço de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito, que é um espaço em que os alunos do quinto e sexto anos do curso atendem pessoas de baixa renda ao tempo em que realizam a sua prática jurídica, que também faz parte da sua formação acadêmica. É um espaço também de realização de projetos de extensão diversos que vocês também podem conhecer. Para quem está procurando uma formação sólida e de qualidade, pode encontrar aqui na UFPEL, com certeza, um curso de direito consolidado, com mais de 100 anos de existência, e tudo aquilo que uma universidade pública, gratuita e de qualidade tem a oferecer para a comunidade. O curso de direito é um curso de tradição e de um conhecimento amplo. Venha participar conosco dessa tradição e deste conhecimento para se tornar um juiz, um promotor ou um bom advogado.